Uma das vítimas que a gente conseguiu apurar, que ela quando foi falar para o pai e para a mãe, ela foi orientada por esse pai, por essa mãe, a publicar no stories dela do Instagram que estaria acontecendo aquele fato com ela. Com a publicação, ela chamou a atenção de outras amigas e outras crianças, adolescentes que estavam ali na rede social dela, e nesse momento ela já identificou mais uma vítima, onde a amiga falou, eu também passei por isso. E um detalhe importante nesse fato específico dessa nossa investigação é que os autores praticam uma contagem regressiva, que possivelmente se outras pessoas foram vítimas dessa contagem, ela vai se reconhecer nisso. Então é importante dizer, ele começa a contar de 10 a 0, forçando aquela vítima a temer aquele ato dele, e então fornecer o que ele está pedindo. Na luz da lei, essa contagem regressiva pode ser um agravante? Ele está ali praticando literalmente a extorsão com ela, provocando medo para que ela ceda o favor sexual que ele está querendo. O delegado falou sobre possíveis vítimas do Varo do Aço, o que essas vítimas têm que fazer caso reconhecerem a situação toda? A vítima, dependendo do local onde ela reside, ela vai procurar a delegacia de mulheres, ou de criança e adolescente. Aqui em Patinga é a delegacia de mulheres de Patinga, e Coronel Fabriciano, a nossa delegacia de Coronel Fabriciano, e Timóteo também tem a delegacia lá, que tem os policiais determinados para esse atendimento. A menina, a criança, que na verdade a gente fala criança, mas não adolescente, ela se vê numa situação tão terrível, porque hoje em dia a gente sabe que o meio social desses adolescentes é a rede social. Então tudo para ela, tudo para esses adolescentes é a imagem que ela transparece ali naquele meio. Então ela se vê numa posição de que o seu corpo vai ser exposto ali para outros amigos, até parentes, aquilo para ela é o fim, ela mesma, a gente pegou vários prints de conversas onde as vítimas falam você está acabando comigo. Então é um desespero muito grande, a gente entende o desespero delas e realmente e esse autor, esses autores, eles conseguiam perceber esse desespero e aí que provocavam mais ainda o ato ali de solicitar aquelas imagens para elas. Somente armazenar já é um crime, né? Isso. A questão de você armazenar conteúdo pornográfico de criança e adolescente, ela já configura um crime de armazenagem de imagens e ele tem uma pena bem alta. Nos últimos meses a delegacia de polícia de Timóteo recebeu algumas cartas precatórias oriundas, né? Do estado de São Paulo, do Paraná e até mesmo da cidade de Belo Horizonte, né? Da capital mineira, noticiando a existência de vítimas de exploração sexual mediante a internet e que aparentemente essas explorações estariam sendo feitas a partir de Timóteo, né? Diante disso, identificando um padrão de comportamento, nós instauramos o inquérito, passamos a investigar o caso, tendo-se identificado, por exemplo, IPs, linhas de terminais telefônicos registrados em endereços de Timóteo. Diante disso, com uma ação muito organizada dos policiais civis de Timóteo, juntamente com a delegacia de Coronel Fabriciano, além das vítimas, que já tínhamos conhecimento, foram descobertas outras duas vítimas em Coronel Fabriciano. Essas vítimas foram ouvidas, né? A delegacia de Mulheres de Fabriciano instaurou um novo inquérito, essas vítimas foram ouvidas, confirmaram esse padrão de ação e, diante do material probatório preliminar que nós conquistamos, em Timóteo houve a representação por dois mandados de busca para o endereço desses alvos. Em Fabriciano, da mesma forma, foi feita também a representação pelos mandados de prisão dessas duas pessoas. E, na data de hoje, a Polícia Civil estartou a operação denominada Logoff, que é desconexão, uma vez que esses crimes estavam sendo praticados mediante o uso da internet e, cumprindo esses dois mandados de busca e esses dois mandados de prisão, foram efetivamente, presos os dois alvos e, dentre o material apreendido com eles, foi realmente localizado farto conteúdo de pornografia contendo adolescentes nessas cenas. Efetivamente, as vítimas exploradas por eles. Bom, delegado, esses criminosos, eles tinham toda uma estratégia para identificar as vítimas, abordá-las e corragi-las para conseguir os seus objetivos. Sim, essas vítimas, elas eram todas localizadas a partir das redes sociais, né, da internet. Elas tinham um padrão, geralmente jovens, entre 12 e 15 e 16 anos. Esses autores passavam a procurar um contato via rede social com elas para fazer um levantamento de vida delas, né, para conhecer quem eram a família, amigos, ciclos de escola, família. E logo que essas vítimas eram, era feito esse levantamento sobre a vida dessas vítimas, eles começavam um contato diretamente com elas dizendo que eles haviam, eles possuíam arquivos com fotos e vídeos íntimos delas e dizendo que eles teriam sido contratados para fazer a divulgação, a exposição dessas vítimas. Mas, para que isso não acontecesse, eles solicitavam que as vítimas passassem a enviar para eles vídeos e fotos. E aí começava o processo dessa extorsão, né, e as vítimas muito aterrorizadas, porque eles efetivamente aterrorizavam essas vítimas, ameaçando espolas para as famílias, né, para os amigos, para os ciclos de escola, de igreja. Algumas dessas vítimas cediam a essas determinações e efetivamente produziam esse conteúdo para eles. E foram as próprias vítimas que denunciaram? Sim, nós temos notícia, até o presente momento, de cinco vítimas, sendo uma no estado do Paraná, uma no estado de São Paulo, uma em Belo Horizonte e outras duas vítimas em Coronel Fabriciano. Porém, no entanto, nós acreditamos que esse número de vítimas é um número subnotificado. Nós temos muitas outras vítimas. Por isso é importante que as vítimas, né, que por acaso tenham sido alvo desses autores, procurem a polícia com a maior brevidade possível. Porque a gente precisa documentar isso e precisa responsabilizar esses adolescentes. Uma vez que criminosos como esse, como agem através da internet, se sentem impunes, acreditando de verdade que a internet é um território livre. Que as ações que eles praticam não deixam rastros. E por isso, podem sim fazer vítimas indiscriminadamente. O que não é verdade. Prova disso é que a Polícia Civil identificou IPs, localizou terminais telefônicos. E hoje, com os cumprimentos do mandado de busca, conseguiu arrecadar esse farto material pornográfico armazenado nos dispositivos desses autores. Delegado, fica o alerta também, para que os pais fiquem atentos com relação à atitude dos filhos na internet, que esses jovens também tenham cuidado na hora de realizar certos tipos de postagem nas redes sociais. O importante também é não deixar a conta pública, né? Sim, em segurança pública, quando a gente fala em prevenção, é a melhor opção que nós temos. E vale o alerta aos pais, para que monitorem o que os seus filhos estão fazendo na internet. Que monitorem as relações que os seus filhos têm mantido, sobretudo nas redes sociais.